Agora foi que deu, pai! Agora foi que deu! Tô vendo umas pessoas falar do Neymar aí! Fizeram o que aí, pai, pra falar do homem? Fizeram nada, algumas pessoas falam aí. O cara é um dos melhores que nós tem da história, pai. Tem que respeitar, parceiro. Em tempo de corpo, os caras falando do cara. Fizeram o quê? Neymar, parceiro, cê é da tropa. Tô com você, qualquer coisa aí não abro. Receba! Fizeram o que falar do cara, parceiro. O cara é um dos melhores que nós tem, pai. Tem que respeitar, pai. Oxi! Aí vem uns uns falar coisa. Jogaram aonde? Igual o cara. Oxi! Sai daí, pai. Fica quieto.